A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não acredito que a minha máquina tenha criado tudo isso É tão lindo Eles são camaranzéis? Flamangais! Gente, o que é aquilo ali? É só o tomate Este ano Não, não Eu também gosto É minha, não, não É minha, sai Sai, sai É minha, não, não Porque eu dou confiança a um picles Se você tem gosto pela aventura Segura aí, pessoal Manda um pirato na direção E fome de salvar o mundo Você fez ele se gelear de medo Então prepare-se Para saciar seu apetite Foge! Isso aqui não vai ser nada gostoso Tá chovendo hambúrguer Dois Camaranzé Steve Camaranzé Steve Camaranzé Mané Steve Drev Drev